...que não podem formar uma mesa evangélica só de agenas. Vejam bem, eu vou falar em português claro, porque estou falando com mestres que estão fazendo o curso de sétimo. Tudo no universo é bipolar. Um positivo, um negativo. Não quer dizer o negativo na expressão de forças negativas, mentes negativas, atos negativos. Nós estamos falando em forças e energia. Para que sejam luz, uma corrente é positiva, outra é negativa. Muito bem. Se nós juntarmos dois negativos, o que acontece? Nada. Se nós juntarmos dois positivos, o que acontece? Dá um choque danado. Está aí a resposta, porque a Germain não pode formar a mesa evangélica de a Germain. Porque homens positivos, ninfas negativas, é a polaridade. Entendeu? Então, por isso que o pai chama de jaguar, de ninfa, exatamente para ele não mencionar. Agora, isso, nós somos bipolares. Outra coisa, por que nós trabalhamos aos pares? Um positivo, um negativo. Por que que todo mestre de amanhecer precisa ter uma ninfa para trabalhar? Melhor ainda se ele tem uma ninfa constante. Não precisa ser que seja esposa dele, mas que ele tenha uma ninfa para trabalhar. Porque um, nunca, os dois, estão no mesmo equilíbrio. Vocês estão me entendendo? Quer dizer, quando um cai, o outro segura. Quando o outro cai, o outro segura. É aí que forma o equilíbrio das forças. Tá? Tá respondido? Tchau.